Salve, salve, você ligado no canal The Music House, aqui o professor Clóvis. E eu tenho uma notícia rápida e olha, joia demais pra passar pra você que gosta do violão e da guitarra. Lembra da dupla João Paulo e Daniel? Do famosíssimo cantor Daniel, o ídolo do universo sertanejo? Pois é, ele tá afim de descolar um parceiro. Agora, aos 50 anos de idade, ele diz que tá com outra cabeça, com novas ideias e ele quer rodar esse Brasilzão de meu Deus procurando um violeiro bom. Você conhece algum violeiro bom? Quem sabe pode ser você, hein? Se liga aqui, olha só o que o Daniel tá solicitando na publicação que ele fez hoje à tarde nas redes sociais. Ele realmente tá afim de um parceiro, olha aí. Ah, que prazer poder estar aqui. Eu quero dizer que eu tenho uma novidade pra todo mundo. Uma novidade incrível, aliás. Eu tenho visto muitas estrelas surgirem por aí e como eu tô vivendo um momento assim diferente da minha vida, de transformação, de mudança. Aí ó, mudança. Eu tô sentindo que tá mais do que na hora de eu conhecer um novo parceiro de estrada. Pode ser você, aluno da The Music. Eu vou rodar pelo país afora, nas minhas andanças, nos meus shows. Eu sei que vocês devem estar achando que essa notícia é um pouco repentina. Mas enfim, eu acho que tudo na vida da gente tem a hora certa. Eu tô sentindo isso agora. Mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês. Vamos ajudar o Daniel. Vamos ajudar? Me ajudar a encontrar esse novo parceiro de estrada? Vamos lá. Conto com vocês então. Simbora, procurar. Gente, essa é a maior tacada de marketing que eu já vi um cantor sertanejo fazer. Sabe por quê? Porque ele já vai começar com a dupla nova, com praticamente os internautas do Brasil inteiro votando e sabendo quem vai ser. Fantástica tacada de marketing, mas marketismos à parte eu quero te dizer o seguinte. Se você ainda não toca o violão, se você ficou com vontade, seu parceiro Daniel canta bem, mas ainda não toca o violão. Então, eu tenho uma solução rápida pra você. Faça o meu curso via WhatsApp que em questão de minutos você já toca a primeira música. E em questão de três ou quatro meses você está fazendo praticamente todos os ritmos brasileiros do gospel ao sertanejo. Ah, professor Clóviso, mas é muito caro esse curso? Não. Apenas 33 centavos por dia. Direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação. Um conjunto de apostilas, o meu atendimento personalizado e a garantia de estar fazendo o melhor curso do Brasil. Do Brasil não, mentira gente. O meu curso foi premiado com o maior e o melhor da América Latina. Nós já recebemos o prêmio Qualidade Brasil, que é o melhor do Brasil. E ultimamente o Latin American Quality Awards. Melhor da América Latina. Então, você não quer o melhor? Quem sabe você pode ser o parceiro do Daniel. E mudando de saco pra mala, estamos quase chegando aos 100 mil inscritos. E sabe o que vai acontecer quando chegar aos 100 mil inscritos? Vai ter o sorteio do violão, das camisetas, dos cursos em CD-ROM, dos cursos WhatsApp, dos cursos online. E você pode ser o contemplado. Basta estar inscrito no meu canal e basta deixar nos comentários o presente que você quer ganhar sendo o contemplado. É isso aí gente. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de compartilhar esse vídeo. Porque se o canal cresce, eu solto mais prêmios. E com isso quem ganha é você. Super abraço e até o próximo vídeo.